Uma denúncia anônima que chegou para a equipe da Polícia Civil no município de Pimenta Bueno levou os investigadores até o município de Primavera de Rondônia. Ali, a equipe, durante a abordagem, localizou aproximadamente 42 kg de substância entorpecente, aparentando ser do tipo maconha. A equipe policial recebeu informações também de quem que seria o proprietário da droga. A equipe fez busca por várias partes, mas não conseguiu localizar o suspeito, já que em uma tentativa de abordagem, acabou empreendendo fuga, foi acompanhado por várias ruas da cidade, mas infelizmente não foi preso. A equipe da Polícia Civil destacou que esse trabalho foi digno devido às denúncias recebidas pela comunidade, demonstrando a confiança e a credibilidade apostada na Polícia Civil de Rondônia. E fica aí mais uma apreensão de drogas sendo registrada no estado de Rondônia, combatendo a criminalidade. Ação desenvolvida pela Polícia Civil do município de Pimenta Bueno, coordenada pelo delegado doutor Bruno, com o objetivo de combater a criminalidade na região.